e a vontade aqui e o ralph vai embora para o outro cômodo ele queria ficar com vocês mas ele tem o que fazer é só por uma noite Alice amanhã achamos o melhor é bom você não quis dormir no carro e a cama da Alice acende o fogo e a gente pode por isso na fogueira a cor e fósforos o jornal aqui ó na lareira o papel já foi o fósforo o cachalinho agora eu acho que é doido o que que ele tá fazendo arranhando a parede o que é doido e o negócio que é e 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 como é melhor que essa só não vou até o filho eu vou procurar a lareira agora e a lenha quer dizer e também em cima e aí E aí e aí e aí e aí e aí e o que eu passo lá e o outro lugar então vira pra cá no banheiro ali ó a linha não, eu jurava que era a linha aqui então vamos pro outro cômodo aqui ó ó, onde que tem lenha, mano? tô achando não, só se tá na cozinha já devia... eu anorei esse quarto aqui, não esse aqui, ó esse aqui anorei mas não vai? tá trancado, sei lá ah, é uma janela só tá, então vamos descer deve tá lá perto daquele doido lá deve tá na cozinha mesmo aquele charopão lá quer perguntar pra ele? será que tem lenha? não, será que doido? R-A-9 o que significa? o quê? os símbolos tá escrevendo por quê?